E aí sortudos e sortudas, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar daqueles caras sortudos na vida, pelo menos com sorte no jogo, né? Os caras aí conseguiram em alguns momentos dar uma sorte tão absurda nas speedruns que você fica se embolado, velho. Pois é, muitos jogos aí de speedrun precisam muitas vezes da sorte. Então, existem alguns momentos em que a sorte dá uma trollada e o cara se ferra, mas, em alguns casos, como aqui que a gente vai ver no vídeo, não. Os caras deram uma boa sorte aí e conseguiram ganhar um bom tempo nos seus recordes. E aí ficaram muito felizes da vida, né? Então vamos falar dos sortudos aqui de plantão das speedruns mais sortuda dos videojogos. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, contribui com o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vambora para o vídeo. Ah, me sigam no Instagram também. Mega Bell é um jogo bem difícil, por sinal, né? E qualquer deslizezinho pode ser o suficiente para você falecer. Mas nessa speedrun aqui, não. Esse querido aqui, oh, que sorte ele deu. Ele simplesmente estava andando com o Mega Man, né? Só que, por algum deslize dele, ele ia cair com o Mega Man da plataforma no montuado de espinhos. E bem, no Mega Man, ali, 10, isso simplesmente significaria a morte. Porque o espinho, ele não iria tomar apenas um dano. Ele iria morrer de uma vez. Se não fosse a bendita da cagada dele, do inimigo aparecer ali em cima do espinho e ele não acertar o espinho. Tipo, o inimigo apareceu bem na hora, ele tomou o dano do inimigo, fazendo ele ficar levemente invulnerável. E assim, ele não ser acertado pelos espinhos e conseguir continuar ali na fase da speedrun dele. Sem problemas nenhum, cara. Foi, tipo, uma sorte em mil. Porque era muito raro ele conseguir fazer isso a tempo. Esses inimigos aparecerem assim. E ele não acertar os espinhos e não vir a óbito, cara. E deu muita sorte, pois é. Uma speedrun aqui que, na verdade, não é só um momento sortudo. E sim, vários momentos de pura sorte. Que fizeram, inclusive, esse cara, que é um dos maiores speedruns de Zelda, conseguir o recorde mundial em Wind Waker HD. Pois é, ele tá cinco meses aí e ninguém ainda conseguiu destroná-lo. Tudo por causa de alguns momentos chave na speedrun aí de Wind Waker HD. Bem, Wind Waker HD tem alguns momentos que você depende muito mais da sorte do que a habilidade. Claro, muitos momentos são de habilidade, principalmente pra realizar alguns pulos, alguns bugs aí do decorrer da speedrun pra poder, né, conseguir chegar no tempo mais rápido. Porém, em alguns momentos, na verdade, existem três momentos ali que dependem muito mais do randômico, do R&D. Pois é, você tem que ter sorte, porque simplesmente é uma coisa aleatória do jogo. E, cara, foram nesses momentos que esse speedrunner aí, o Lincoln, deu muita sorte. Primeiro ali num minigame que tem, que é uma espécie de batalha naval, né, você tem que afundar ali o barco do inimigo. E, simplesmente, né, a sequência ali que você tem que fazer é bem aleatória. E se você perder, você gasta mais tempo aí fazendo, gasta recursos do jogo. Então, é crucial se você der uma sortezinha aqui nesse jogo, vai te ganhar vários minutos aí, né. Então, foi já a primeira cagada dele, porque ele conseguiu ali, bem na sorte, fazer uma sequência ali de acertos nesse minigame, o que o ganhou muito tempo. Porém, como se não bastasse, né, pra mim, um dos momentos eu acho que são mais chatos ali na speedrun de Midwaker, é a casa de leilão. Você tem uma casa de leilão, e essa speedrun em específico é uma speedrun 100%. Então, o cara precisa pegar vários dos itens ali, como todos os corações, por exemplo, e alguns desses itens apenas está disponível se você ganhar na casa de leilão. O grande problema é que essa casa de leilão, ela é totalmente aleatória. Cada vez que você entra nela, é um item que está sendo leiloado, e você tem que sair e voltar. E era necessário aí alguns itens, principalmente um item chamado Swift Sail, cara. E, na maioria das speedruns, cara, isso leva um tempo considerável, porque do cara entrar e sair na casa de leilão ali, mais ou menos, leva, ele perde 40 segundos. E alguns, cara, ficam até tentando umas quase 20 vezes pra conseguir o item específico. Mas não, nessa speedrun, o cara conseguiu na primeira tentativa. Pois é, isso daí poupou ele muito tempo, e conseguiu o resto dos itens, né, depois desse Swift Sail que ele queria, era bem mais fácil, visto que ele poderia voltar depois com mais dinheiro aqui. Oh, yes! Dude, today is a good day, my friends! Today is a good freaking day! Today is a good day! Oh! Dude, it's been so long since I had a first try! Dude! Então, cara, foi uma sorte grande, algo dele conseguir aí, de primeira, algo que levaria vários minutos perdidos aí na sua speedrun. E, por último, a cagada maior dele foi o golpe de um dos chefes do jogo, em que ele bica o chão, mas esse chefe é totalmente imprevisível, são vários movimentos aleatórios. Porém, grande parte dos movimentos desse chefe o ajudou a derrotá-lo bem mais rápido do que o comum, do que se ele tivesse dado alguma espécie de azar, o chefe não contribuir o suficiente. E, cara, isso daí foi quase uma speedrun perfeita pro cara, por causa desses momentos de sorte, que foram momentos chave pra ele. Sendo assim, cara, ele ficou vários minutos em relação ao segundo lugar. Ele fez o recorde de 5 horas e 34 minutos, e o segundo lugar é quase meia hora acima, 5 horas e 57 minutos. Pra vocês terem noção da quantidade de tempo que foi ganho aqui. Enquanto Pokémon é um jogo que depende muito, mas tipo, muito mesmo da sorte, ele nos propõe aí diversos momentos de azar pra alguns speedruns. Como eu até trouxe num vídeo anterior meu, o cara que simplesmente ficou encontrando o Idols a cada dois passos, tipo assim, atrasando muito o tempo dele. Mas, em outra mão, existem alguns casos que a sorte realmente sorri. E, cara, Pokémon é um jogo que, nas batalhas, no cenário ali de capturar Pokémon, tudo é muito dependente da sorte. Então, se você não tiver acordado muito bem aquele dia, é o suficiente pra arruinar uma speedrun sua e você começar do zero. Mas, nesses casos aqui, até que deu bem bom, sabe? São três casos em específico. O primeiro é do Alan Schweitzer, acho que é assim que fala, em que ele estava no ginásio de água, né? E ele deu o bendito azar de tomar um crítico do líder do ginásio. E isso fez o Pokémon dele ficar simplesmente com um de HP. E, bem, ele não tinha poder o suficiente pra derrotar, né, aquele chefe em questão. Porque ele não conseguiria matar com apenas um hit. Então, ele teria que usar dois hits. Mas, ele não tinha mais vida, sabe? Porém, esse cara aí também deu sorte. Além dele ter tomado um crítico e ficado com um de HP, ele conseguiu dar um crítico no inimigo que o derrotou com apenas um golpe. Então, ele ganhou um tempo e foi muita sorte isso aqui, velho. Porque, se ele não tivesse dado crítico, simplesmente o Pokémon dele teria falecido. E era o Pokémon mais forte. Talvez ele não conseguisse derrotar o chefe do ginásio, tendo que reiniciar o speedrun dele. No outro caso aqui, foi o Kofazi. E esse cara, ele simplesmente deu muita sorte. Porque, quando ele estava lutando ali com a lida do ginásio de pedra, ele contava simplesmente em usar todos os golpes dele como terremoto, que seria o mais efetivo contra aqueles Pokémon. Porém, ao entrar na luta, ele percebeu que ele tinha esquecido de usar o Elixir. Eu perdi. Eu esqueci de usar o Elixir. Oh, meu Deus. Eu esqueci de usar o Elixir. E, para quem não sabe, Pokémon, os golpes têm um negócio chamado PP, né? Que é a quantidade de vezes que você pode usar aquele golpe. Quando ele se zera, você não pode mais usar aquele golpe, a não ser que você use o Elixir ou o Valocentro Pokémon. E, bem, como ele tinha esquecido de usar o Elixir, não daria tempo ele derrotar o último Pokémon. O seu golpe terremoto tinha acabado, às vezes, de usar. Então, a única chance dele seria tentar usar o Ice Beam, né? Para ver se pega um crítico e ele derrota o Pokémon. E, bem, não pegou crítico. Ele não deu essa sorte. Porém, congelou o Pokémon e o Pokémon perdeu a vez, dando chance dele dar mais um golpe e derrotá-lo. Olha a sorte. Ele poderia ter perdido. E isso arruinaria a speedrun dele, o que não aconteceu. E o terceiro caso envolve um cara chamado Keizaron. E ele estava fazendo uma speedrun aí de Pokémon Emerald com uma ROM modificada que se chama Randomizer, que, basicamente, randomiza tudo. O encontro de Pokémon, então você pode encontrar qualquer Pokémon aleatório nas gramas ali do início. Itens aí, golpes de Pokémon, tudo fica aleatório. E aqui ele estava fazendo uma speedrun, cara. Ele já estava durante cinco horas aí de tentar capturar todos os Pokémon. Isso é extremamente difícil. Eu não sei se da regra contempla os Pokémon Shiny. Mas foi mais ou menos isso a sorte dele. Ele conseguiu capturar dois Pokémon Shiny em dentro de 30 minutos. Cara, eu vou te dar uma noção aqui. Pra ter Pokémon Shiny no Emerald, é uma chance a cada 8.192. Então teria que ser 8.192 tentativas pra ter a chance de achar um Shiny. E ele fez isso, velho. Duas vezes assim em 30 minutos. Então ele deu uma sorte absurda. Algo em torno aí de 0,001% de chance de conseguir ele fazer isso novamente. Gente, foi muita sorte. Eu acho que essa speedrun não envolve capturar todos os Shines. Porque é impossível, cara. Pô, imagina isso pra todos os Pokémon Shiny disponíveis nessa porcentagem de chance de achar. Não, acho que não. Mas que isso aqui foi uma sorte absurda. Foi, velho. E bem, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí. Contribui aí pra nós que eu posso fazer mais uma parte depois disso aqui. E eu sei que vocês gostam aqui do vídeo do speedrun. Então contribui nós aí com o like. Esse daí é o vídeo, então. Grande abraço. Me siga lá no Instagram. Não esqueça. Beijo no popô. Até o próximo vídeo e fui.